Os golpes continuam sendo aplicados, vítimas continuam caindo. O que seria o motivo? Falta de atenção? Alguns detalhes a serem observados para que pudessem fazer o negócio com segurança? Esses golpes envolvem a venda de automóveis através das redes sociais. Duas ocorrências foram registradas e o vamos estar reportando aqui no programa. Uma foi registrada na cidade de Espigão do Oeste, a outra aqui na cidade de Cacoal envolvendo um agente penitenciário que também caiu no golpe da venda do automóvel. Ele publicou a venda de uma caminhonete no valor de R$ 75 mil. O criminoso já entrou em contato, se interessou, começou a conversar, colocou terrenos no negócio. O dono da caminhonete, que é um agente penitenciário, se interessou em pegar o terreno. Nesse momento, o criminoso já pegou, já replicou nas redes sociais a venda do automóvel com preço lá embaixo. O outro interessado já ligou para o criminoso. Já começaram, então, ali aquela negociação entre os três. O bandido teria feito um TED, que é apenas 24 horas, que seria compensado. Mas, devido a ser um TED, o dono da caminhonete não entregou, mas para garantir o negócio, o rapaz levou a chave e o documento. Após, o outro, que é da cidade da Zona da Mata, fez um depósito no valor de R$ 10 mil para segurar o negócio para o criminoso. Foi como não caiu o TED, não caiu na conta, o agente penitenciário percebeu que tinha caído num golpe, ou o próprio criminoso ligou para ele e disse que ele tinha caído num golpe. Quando soube que ele era da segurança pública, até tirou um sal. Mas, agora, eu quero conversar com você a respeito dessa caminhonete. Uma S10, que eu abordou, também está envolvida em um estelionato que aconteceu aqui na cidade vizinha, na cidade de Espigão do Oeste. Um interessado em vender, publicou nas redes sociais, deu o valor, o criminoso novamente entrou em contato, começou a negociar. Uma outra vítima, que é da região aqui, já central do estado de Rondônia, se interessou, foi lá, viu a caminhonete e ficava aquele triângulo de negócio. A mesma coisa, os modos operantes dos criminosos são os mesmos. Induz as vítimas com falsos negócios e as pessoas acabam acreditando. E a pessoa interessada em comprar essa caminhonete foi até Espigão do Oeste, olhou, gostou, e na frente do proprietário falou, eu vou pagar lá para o rapaz, você está mesmo vendendo a caminhonete para ele? O dono da caminhonete afirmou, sim, estou vendendo a caminhonete, vendi para ele. Então, beleza, eu vou fazer o pagamento para ele e vou levar a caminhonete, certo? O dono da caminhonete, beleza, aceitou, foi lá, fizeram a transferência, só que o dinheiro não caiu na conta. Era um pix, né, aqueles pix assim que, falsos, que o cara enviou, quando o cara foi vendo, estava na conta. Correu na delegacia de Espigão do Oeste, registrou ocorrência e a polícia militar aqui da cidade de Cacoal foi informada e quando a caminhonete passava aqui em sentido de Paraná, foi abordada e o condutor e a caminhonete foram encaminhados aqui para o parto da delegacia de polícia aqui da cidade de Cacoal. A justiça é quem vai determinar agora quem está certo ou quem está errado. Porque a outra vítima estava na frente do dono da caminhonete e disse que estaria indo fazer o depósito para o criminoso, sem saber. Agora, está aí, ó, caminhonete à disposição, aqui no par da delegacia de polícia e aguardar mais um desfecho de mais uns golpes que aconteceu através da venda de veículos nas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.